Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech E galerinha, o vídeo de hoje é um pouco diferente, você já viu na Tube, né? Então vamos mudar aqui a cena aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó Tá vendo aí, mano? É Minecraft Dungeons, tá? É um Minecraft diferente, cara, diferente um pouco aí do que eu já vi, mano Eu não entendo muito bem de Minecraft, mas eu achei a proposta desse game muito boa Por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, talvez vocês curtam aí Minecraft, né mano? Já adianto que o link pra você baixar essa versão aqui vai estar aqui na descrição Bem como também o Discord do desenvolvedor dessa versão do Minecraft Também vai estar aqui na descrição pra você entrar lá, ficar por dentro das novidades, beleza? Eu vou fazer meio que um react e ir entrando aqui nesse jogo pela primeira vez, cara Já vou dizendo que eu não sei jogar Minecraft, tá? Vai me desculpando, quem sabe aí eu aprenda a jogar até com essa versão nova que tá saindo Minecraft Dungeons Pelo que eu entendi, é uma versão totalmente mobile, tá? Mas eu tô usando através do emulador aqui pra estar gravando mais precisos aí pra vocês, tá? Então vamos entrar aqui, ó Quando você baixa ele, instala, ele já vem nessa tela aqui, ó Aí aqui dentro você entra aqui e você pode mudar aqui o seu jogador, tá? Tem um nível dele aqui, ó Tem a quantidade de ouro que você tem e tal Você pode vir aqui em alternar herói E aqui você vai escolher, ó Deixa eu passar minha telinha pra cá, ó Você vai escolher aqui entre os personagens, existe vários aqui, ó, tá? Você pode estar escolhendo aqui o que você quer, ó Qual o personagem, qual a skin que você quer Eu vou pegar esse aqui que eu acho que é o super-homem, mano Eu não sei muito bem Olha aí, tem super-homem Tem vários aqui, cara Tem muito, muito da hora, mano Eu não sei jogar muito bem isso aqui não, mano Deixa eu ver aqui Ah, minha cara tá em cima aqui do carinha aqui, ó Deixa eu pôr minha... Mano, melhor, vou tirar minha webcam que vai ficar mais top, né? Pronto, aí vai ficar legal Aí vocês vão poder visualizar legal Então, galera, tem vários carinhas aqui, ó Várias skins pra você escolher, tá? Muito da hora, né, mano? Olha aí, ó Cara, eu não entendo muito bem, tá? Então vamos desculpando Fala mais uma vez, galera Eu não sei jogar Minecraft, tá? Quem sabe eu vou começar a aprender agora Eu vou pegar o Steve Eu sei que eu Steve Vou colocar até meu nome aqui, ó Mapontes, né? Que eu ainda não tinha colocado o nome Aplicar o nome Beleza Coloquei o nome concluído Estamos nós aqui E aqui, cara Tem offline E online Só que ainda não dá de mudar Vai ser um jogo totalmente online Você vai poder estar alterando aqui, tá? Tem as configurações aqui Se seu celular for fraco Esse jogo é pra celular, né? Se for fraco, você pode baixar aqui, ó Música Você pode baixar aqui, ó Som principal Efeitos sonoros Vou deixar a música um pouquinho mais baixa aqui Pra poder fazer um vídeo aqui legal E vocês poderem escutar legalzinho aí, beleza? Deixa eu aumentar aqui o som aqui de novo aqui E eu vou tentar Mano, vou tentar fazer uma partidazinha aqui Mostrar pra vocês o que que faz aqui Por enquanto é um mundo pequeno, cara Vamos aqui, ó Em jogar Ah, tá Em configurações ainda A gente tem aqui o gráfico Que você pode estar melhorando de acordo com o seu celular Se o emulador, sei lá, o conteúdo Se você for jogar, mano, tá beleza? Tem jogo aqui de idioma Tem vários idiomas Voltar para o jogo Beleza Entrei aqui e vamos jogar Ó, viajando para acampamento Por enquanto só tem esse lugar aqui Só esse mapa Aqui é o menu Deixa eu ver Eu não entendo muito bem o que que é isso Mas eu só quero mostrar pra vocês a jogabilidade Eu já configurei aqui pro meu emulador De modo que fique mais fácil pra eu andar aqui e clicar, né? Aqui, ó, cara Eu achei legal Que tem sombra A jogabilidade Tem que tomar cuidado Que nessa versão Aqui você cai aqui E buga o jogo, tá? Então muito cuidado Pra você não cair nessa parte aqui, tá? Você pode andar por aqui, ó Tem esse lugar aqui Pra você treinar Eu acho que é uma coisa de treinamento, ó Eita Eita Eu não sei como é tiro Nesse bagulho aqui, ó Aí Eita Errei a flecha De novo É... Mais uma E errei Errei Ixi, maria Eu sou muito ruim, cara Aí, acertei uma Viu lá? Ei, cara É muito bacana, velho Eu gostei Eu não sei como é que cava aqui no chão Como é que cava aqui, velho Não sei Se bater no chão não vai, ó Não sei como é que faz pra cavar, não Doidão Depois baixem aí e me falam Ó, tem um buraco aqui, mano Cuidado pra eu não cair ali, ó É tipo um buraco ali, ó Acho que é Eita Ah, lá E você agora pode guiar É que no emulador é mais difícil, cara Pra fazer isso, ó No emulador é mais difícil Mas eu acho que Pra você jogar aí Vai ser mais fácil, cara Se você apertar nesse bagulhinhozinho aqui, ó Começa a vir uns bichinhos ali, ó É... Como que é o nome? Isso é Creeper? Zumbi 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 Zumbi, velho Zumbi, ó Mano Aqui tem um zumbi aqui, ó Olha lá que delícia Vai tirar dele Você vai matando Aí você aperta aqui de novo Aí para de vir Aí você vai vir só isso aqui Aí já parou de vir Mano, o jogo ainda está em desenvolvimento Tá? Você vai ver Aqui é uma lojinha pra você comprar as coisas Só que eu não tenho nada ainda, ó Tô com zero, eu acho Aí você clica aqui, ó E pra comprar aqui, mano Você tem que apertar e segurar, ó Aí pronto Eu ganhei Comprei um martelão Não sei como é que isso O que que isso faz E onde é que isso tá? Deixa eu ver aqui, ó Tá um martelão aqui Como é que eu coloco isso? Puxa pra cá Equipar aqui, ó Equipar Pronto, agora eu tô com o martelão na mão Vamos ver o que que esse martelão faz aqui Não, aqui é flecha Eita, caraca Ele deu uma martelada Ó Eita Doidão Mas ele não cava nada, esse bicho Deixa eu ver aqui Se eu tirar Como é que eu faço pra tirar aqui? É desequipar Pronto, agora eu tô só com a mão Não faz nada, mão A mão tá até bugada aqui Não dá de ver ela Galerinha, então você baixa o jogo aí, mano É um jogo É um vídeo rápido Só pra mostrar aí pra vocês Como é que tá isso aqui, mano Eu não sei Ó, então martela Espada Deixar a espada Tem várias coisas que você faz Vou tentar comprar mais alguma coisa lá, mano Será que vem outra coisa diferente? Vamos ver É... Onde é? Clica aqui no bichinho Aperta Outro poder demais Quero outro Deixa eu ver O que que é isso, mano? Ganho uma maçã Não sei pra que que você Vou de novo Um martelo Vamos de novo Outro martelo Ixi, outro arco Mano, não sei o que que vem ali Vamos ver o que que tem aqui Eu ganhei tanto de martelo Reciclar Vou reciclar os martelos Deixar só os diferentes Isso aqui Equipar Vamos ver o que que isso faz Isso é o que, mano? Isso aqui é o... A maçã Dando com a maçã Uma ferramenta brutal de guerra Que com elegância Olha, mano, que da hora Velocidade, encantamento De... Pelo que eu andei pesquisando E pelo que eu vi nos vídeos aí Galera que já tem aqui no YouTube Esse jogo aqui Vai ser um jogo Que vai ser meio que tipo Battle Royale Uma coisa assim, tá ligado? Entra no Discord lá, galera Do desenvolvedor Que vocês vão ficar por dentro de tudo Eu só trouxe isso só pra ver Pra vocês verem aí, ó Como que é bacaninha Bem legal O que que é isso, mano? Eu não sei jogar, mano Eu vou aprender a jogar isso aqui Pra estar jogando com vocês Aqui do canal E se esse vídeo tiver bastante like, mano Depois eu vou tentar fazer Uma série disso aqui Vou aprender Prometo pra vocês que eu vou aprender Como é que joga isso aqui Pra gente poder estar trazendo Uma série aqui E tá jogando aqui com vocês, beleza? Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Que eu posso fazer aqui Eu acho que é só Tem um negócio aqui de encantamento Que eu não sei pra que serve Tem esse mapa Tem isso aqui, mano Olha o tempo aqui Eu vou aprendendo, galera Tá beleza? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu pôr Volta aqui a câmera Pois é, galera Então, eu não sei jogar Como eu disse, cara Eu tô aprendendo Vou aprender aqui Pra estar jogando com vocês Então, deixa o like Doidão Gostou do vídeo? Baixa ele aí Comenta aqui embaixo Se você descobriu alguma coisa nova Aqui nesse joguinho Tá beleza? E, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus Fui! Tchau 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 Tchau